Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da TVOP. Quero mandar beijos e abraços para todos vocês que estão aí acompanhando o programa da Tamires, que dia 15 de janeiro começou na TVOP, que é a TV Paranaense. Beijos, abraços para vocês, obrigada pelo carinho, por acompanhar o programa da Tamires. Hoje no programa nós teremos a psicóloga Yara Assad, aqui de Foz do Iguaçu, e nós vamos falar sobre três temas bem interessantes. Traumas transgeracionais, traumas celulares e traumas gestacionais. Olha que assuntos importantes. Fiquem ligados com a gente, porque aqui o programa da Tamires sempre traz informações importantes. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com a Yara. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, Bora Voupar Já de volta do nosso apoio cultural Agora nós vamos conversar então com Yara Assad E ela é psicoterapeuta e formada em psicologia Vocês podem observar que a nossa sala aqui tem bastante brinquedos, né? Então é uma sala onde ela atende as crianças mas ela atende adultos também tem uma sala diferenciada para atender os adultos Ok? E como eu falei já na abertura do programa para vocês, nossos assuntos são bem importantes que é traumas transgeracionais traumas celulares e traumas gestacionais São assuntos importantes e pouco difundidos né? No meio de comunicação vamos falar assim mas nós vamos falar com quem entende com a nossa psicóloga Tudo bem contigo? Tudo certo, Tamiris E você? Como você está? Ótimo! Estou muito feliz de retornar ao seu consultório e bater mais um papo sobre assuntos importantes que acometem todas as pessoas né? Todos os assuntos que a Tamiris traz no programa geralmente são assuntos que acometem muitas pessoas Você sempre é bem-vinda aqui Tamiris, você sabe tem um lugar especial no meu coração Obrigada É um assunto muito lindo eu amo falar sobre isso se me deixar fico gravando até amanhã mas hoje vamos tentar ser o mais breve porque é um assunto assim muito delicado e é um estudo da neurociência é um estudo que já foi começado há um século atrás e hoje é bem usado na psicanálise nas abordagens mais freudianas psicanalísticas Vamos começar primeiro quando duas pessoas se casam cada uma carrega memórias celulares e histórias que vêm de geração a geração então dentro dessas histórias a gente pode ter eventos traumáticos que acabam moldando a epigenética da pessoa onde ela vai passando de uma geração para outra isso chamamos de traumas transgeracionais então imagina duas pessoas quando se casam eles vão fazer o que? união de células e a coisa mais sensacional e bonita que uma mulher pode fazer é gerar um ser humano dentro dela e isso daqui homens não tem essa vantagem é só nós brincadeiras à parte então é uma coisa assim fantástica só que tenham cuidado porque a primeira escola do ser humano é o útero da mãe e o óvulo da mãe é 85 mil vezes maior que o espermatozoide então como começa essa formação? a união de células começa entre um espermatozoide e um óvulo certo? então quando a gente fala que o espermatozoide vai penetrar e chegar no óvulo da mãe a gente está falando também de memórias celulares indo junto para o óvulo da mãe e o espermatozoide precisa dois meses para ser formado nos testículos então o que acontece? nesses dois meses então dois meses de você virar um feto você já começa a carregar memórias celulares do seu pai então você já está sendo formado nesses dois meses você entra no útero e começa também a ter memórias celulares da mãe então tudo aquilo lá que a sua avó passou a sua mãe passou no útero da sua avó a sua bisavó, a sua tatraavó já está sendo presente nas suas memórias celulares isso é a moldação da epigenética epigenética é o que molda o DNA então hoje tem um estudo bem legal que foi feito em ratos de laboratórios onde os ratos apresentavam fruta para os ratos e rato não tem aversão com fruta, né? o que que acontecia? no momento que apresentávamos para os ratos a fruta já dava choque no rato esses ratos trazem os bebês ratos o que que acontece? eles já vêm com aversão na fruta eles não podiam ver fruta que já ficava do modo aversivo é igual o ser humano que tem medo de cobra mas nunca viu uma cobra e às vezes é por conta da memória celular que ele carrega na epigenética dele então muitos dos nossos traumas e medos são das nossas memórias celulares então o que que acontece? a mãe durante a gravidez tudo que ela passa tudo que ela sente tudo que ela transmite para o bebê dela está ficando fixo na memória celular do bebê então eu atendo muitos pais que falam ah meu filho é TDAH e vou ressaltar aqui que isso é um tópico sozinho a gente pode pensar numa futura gravação para os nossos queridos que é sobre as doenças então hoje em dia a gente sempre fala que a doença não vem em vão o seu cérebro está mandando um comando para o seu corpo pedir ajuda para você e muita gente só acorda ah eu estou doente depois que as coisas ficou mais grave né e muitas doenças podem ser geradas no útero da mãe muitas doenças celiética exatamente porque 10 irmãos entre todos eles só um herdou o diabetes do pai o que que ele fez o que que ele passou na vida ou durante a gestação da mãe dele com ele o que que foi? o que que ele passou? que trauma que ele carrega? a gente sempre tem essas perguntas claro tem outros contextos e fatores que são estudados mas aqui como a gente está focando no trauma gestacional vou mais dentro dessa abordagem hoje então o que que acontece? muitas mães vêm aqui e me procuram meu filho tem TDAH e às vezes é um diagnóstico errado de TDAH porque se você for investigar a gestação dessa criança a mãe não queria essa gravidez não era uma gravidez desejada planejada era uma gravidez muito traumática para mãe aí o filho veio muito agitado muito igual hoje em dia muito usado na modinha né no trending TDAH ele tem características de TDAH né então hoje a gente tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos aleatórios que está sendo distribuídos por aí não é todo hiperativo que é TDAH às vezes é só um trauma que ele está sendo manifestado ali então voltando para esse ponto o que que acontece? essa rejeição da mãe criou no filho o sentimento de rejeição o medo de ser abandonado pode desenvolver em TDAH pode desenvolver uma depressão muitas crianças eu atendo crianças depressivas muitas pessoas não acreditam que crianças também podem entrar no processo depressivo e muitos pais vêm me procuram e falam Yara, mas eu não faço eu faço de tudo para o meu filho nunca faltou nada para ele poxa, mas não é de faltar depressão não é assim a primeira coisa que eu pergunto como foi sua gravidez e durante assim qualquer um que já passou pela terapia ou para o processo terapêutico sabe que tem uma ficha de anamnese para ser preenchida e até para adulto ou para criança a primeira pergunta ou a primeira os primeiros dados que a gente junta é como foi a sua gravidez desse bebê como foi a gestação da sua mãe com você então tudo isso é muito importante e hoje em dia eu sempre falo que a gente somos viciados em emoções então quando você você tem um vício emocional de dopamina de serotonina noradrenalina e tudo isso o que acontece você está também passando para o bebê porque a conexão entre a mãe e o feto é o útero e fica e fica até quantos anos de idade? sete anos por isso que muitas crianças procuram a mãe quando querem dormir tipo a noite ah não eu quero dormir do lado da minha mãe não que isso seja certo mas a mãe é a fonte de segurança então ela está ali aquele calor do corpo dela só a criança consegue sentir não é em vão que umas mães falam eu sei que o meu filho sente é a conexão que está entre eles é a conexão da memória celular e a função pai aqui é muito importante a mulher grávida precisa o apoio do pai da criança ou do marido dela ou do companheiro e é muito essencial porque a criança também está sentindo a conexão entre o pai e a mãe durante a gestação dele é incrível isso é um estudo assim eu sempre falo isso é ciência isso não é um negócio ah eu vou acreditar ou deixar de acreditar isso é neurociência é o ponto do destino exatamente então o pai tem que estar ali presente pelo menos exercer a função pai porque muitas muitas mulheres que eu atendo também acabam engravidando fora de um relacionamento e tudo mais e aí eu sempre falo que o pai precisa já começar a ter função pai não é pedido dele ser marido mas pelo menos função pai tem que ser exercido porque essa criança sente tudo não é em vão que muitas crianças já nascem não apegadas ao pai não querem saber do pai ou o contrário né a mãe também tem que exercer função mãe e ara e se uma criança já nasceu rejeitada estupro por exemplo estupro é um caso sério é muito sério crianças que nascem ou que são frutos de estupro é muita rejeição ali da mãe eu já tenho de vários casos assim que mães batiam na barriga pra esse bebê não existir e quando nasce a mãe pode algumas né cria um um efeito contrário que acontece ela fica muito apegada são aquelas mães que é o ninho todo o tempo muito apegada pelo bebê não deixa o bebê ter um pouco de independência aquela proteção exagerada sabe eu sempre quando vejo uma mãe com proteção exagerada a primeira coisa que eu analiso e pergunto pra pessoa é como foi a sua gravidez você cria esse filho? sempre a gente olha os além das coisas né então é um assunto assim sensacional hoje em dia mais pra frente mais pro futuro é um assunto que a gente precisa estudar bastante e olha que incrível Tamires se uma pessoa não incluir um filho o outro carrega o luto ou a rejeição como assim? cada criança tem um lugar ali dentro da família nisso a gente estuda o mapa familiar então tem o filho primogênito tem o segundo tem o terceiro tem o quarto tem o quinto nananana e assim vai né muitos pais por exemplo sofrem o aborto não inclui esse bebê a falta de inclusão desse bebê você tá colocando outro filho no lugar dele onde ele estará passando por problemas e doenças que não são dele porque ele está na função errada e muitas crianças o que que acontece é sofrem o luto de um próprio irmão gemelar então muitas hoje os estudos dizem que entre 10 pessoas uma era pra nascer gêmea então muitas mães acabam tendo hemorragia durante a gravidez continuam grávidas só que não sabem que tinha um bebê ali e ela acabou perdendo e muitos médicos e profissionais por não integrarem áreas acabam descartando esse fato porque assim eu quem me conhece ou quem já foi atendido por mim sabe eu amo integrar áreas então não adianta você ter um problema vir ah a sua terapia vai resolver não não vai resolver a sua terapia você precisa de outros profissionais pra ajudar é um conjunto de áreas então o que que acontece a mãe acaba engravidando de dois e ela não sabe o outro nasce com síndrome do gêmeo sobrevivente onde pode desbloquear depressões ansiedade é até ser uma pessoa que tem medo de muitas coisas uma pessoa com ansiedade generalizada obsessiva compulsiva quer comer demais então tem tudo esses fatores pra gente estudar a gente acha que assim ah eu vou no psicólogo só vou sentar vou fazer terapia vou sair relaxado ou vou conversar e desabafar não é assim que funciona é um estudo assim lá do seu bisavó lá do seu tetravó tudo que você tem de informação a gente vai juntando 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 até chegar numa conclusão do porquê e aonde veio tudo isso porque ter consciência é metade do tratamento a outra metade é você se ajudar e eu sempre falo é 1% esse terapeuta e 99% é pessoa e muitos não querem ser ajudados procuram terapia mas não querem ser ajudados está tudo bem eu sempre falo que cada pessoa tem o tempo dela pra aceitar as coisas porque nós seres humanos somos 5% eu vou até mostrar aqui no cérebro a gente é 5% disso de consciência 95% somos memórias celulares o que carregamos lá dos nossos avós de outras gerações e trazemos pra nossa geração agora se um bebê nasceu e não foi foi rejeitado foi uma criança rejeitada ou era pra ser gêmeo e não estava no lugar certo o que a gente precisa fazer? incluir então quando você vir e fala assim eu sou mãe de 5 mas um eu tive um aborto espontâneo ou um nasceu e faleceu a inclusão já deixa o filho no lugar dele então o primeiro era aborto o segundo era aborto o terceiro é meu filho ele é o filho terceiro então ele já não vai exercer o papel do primogênito por que disso tudo? porque a gente tem que saber que nesse mapeamento o primeiro filho é do pai o segundo filho é da mãe o terceiro é neutro o quarto filho é do pai o quinto filho é da mãe o quinto é neutro e assim a gente consegue estudar esse filho carrega memórias celulares do pai o que que tem por exemplo eu atendi um caso esses dias que o primeiro e o quarto era o aborto isso significa alguma coisa na memória celular paterna gera aborto não está ajudando essa criança a nascer e quando a gente foi investigar mais além descobrimos que as duas os dois abortos eram meninas e a família paterna tinha negação ao feminino então o aborto ocorreu traumas transgeracionais então é incrível tudo isso o cérebro ele não sabe eu sempre falo diferenciar entre a realidade e a imaginação ele é tão incrível para ser estudado mas ele não sabe essa diferença então hoje eu sempre falo que quando o seu filho está no lugar errado quando você tem um bebê que foi rejeitado ou abandonado é só fazer uma reprogramação ressignificação claro com o profissional que manja nisso eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a Yara ela é psicoterapeuta e formada em psicologia daí ela vai continuar nesse bate-papo que eu estou achando muito interessante e eu tenho certeza que muitos pais estão se encontrando nesse bate-papo eu volto já Oi gente eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicrede 2024 minha filha não esquece de guardar dinheiro abri poupança no Cicrede que é premiado tem sorteio sem anóis durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada minha filha não esquece de guardar dinheiro para participar é simples depositou ganhou o cupom da sorte para concorrer faça como eu bora poupar já de volta do nosso apoio cultural em nome de cooperativa Cicrede quem coopera cresce a nossa cooperativa Cicrede é a vaga pequenininha BCD Paraná São Paulo e vamos continuar então conversando com a nossa psicoterapeuta e também formada em psicologia Yara Assad vamos continuar nosso bate-papo que está muito vamos vamos tem muita coisa não dá para falar eu te falei se me deixar eu falo o dia inteiro são muitos assuntos específicos como você está falando dos pais e de filhos filhos que vieram ou deixaram de vir ou deixaram de vir e aqueles que vieram muitas pessoas falam assim vamos imaginar assim a Tamires Tamires você tem duas filhas né eu falo não uma é estrelinha hoje me falaram o seguinte Tamires você tem duas filhas eu tenho duas filhas nunca exclui aquela que partiu é verdade é super verdade nunca excluir porque quando você exclui você como eu disse não coloca cada filho no lugar certo e outra bem interessante eu acho que todo mundo gosta de um dinheirinho no bolso pagar as contas e para isso já é um outro estudo que entra dentro disso também é sobre frequências a falta de inclusão pode tirar dinheiro da família ou até se entrar e você tiver capacidade de fazer dinheiro voa muito rápido isso já é um outro assim eu deixei assim só um um up para as pessoas ir atrás mas vamos lá e olha que interessante Tamires não só esses filhos que devem ser incluídos pessoas que congelam espermatozoides ou óvulos tem que considerar cada espermatozoide uma criança e ficam lá anos e ficam lá anos ai mas aí como a gente faz a numeração vai por espermatozoide então tipo assim espermatozoide um, dois, três, quatro mas são cinco filhos ali são cinco espermatozoides aí os que vem é um filho mas todos ali são filhos e não pode rejeitar a rejeição traz maldição para toda a geração familiar e as pessoas não acreditam nisso um tempo atrás eu tava lendo assim eu tenho uma uma mentora que eu amo muito 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 e esse assim eu estudei muito neuropsicologia estou quase me formando em uma pós-graduação de neuropsicologia falta pouco e só que eu fui só descobrir que uma mentora incrível eu não posso não mencionar o nome dela a Yara Chaves tem o meu nome mas ela com e foi com a Yara assim que a gente descobriu e num bate-papo e numa leitura de caso eu fui a gente tava lendo assim que um pai quase perdeu a filha num acidente ela ficou em coma e tudo mais e ele precisou ressignificar essa coma pra filha poder nascer ou existir de novo como se diz porque quem entra em coma sabe que é o nascimento de novo aí foi descoberto pelo pai que ele tinha outra filha de um outro relacionamento escondida todo esse tempo então a rejeição dessa filha levou a outra estar no lugar errado sofrer um acidente e estar no berço da morte mas ele conseguiu ressignificar isso e é quebrando o hábito de ser você mesmo esse livro é muito fácil de ser encontrado na Amazon na Shopee no Mercado Livre não estou fazendo propaganda de nenhuma aplicativa mas é uma dica mesmo então vale muito a pena e eu sempre falo antes de você ser mãe ou ser pai você tem que saber que você é um ser humano que carrega muitas memórias celulares e que você precisa ir atrás investigar além e tratar certos traumas ou certas questões para uma geração melhor e assim porque eu escuto muito eu não tenho problema para que eu vou fazer terapia mas a terapia não é baseada só em seus problemas a terapia é baseada em estudos e quem me conhece ou quem já trabalhou assim quem já fez terapia comigo sabe que aqui é muito psicoeducação eu sou que gosta de falar gosto de dar eu sou assim que não guarda informação para mim eu gosto de dar tudo para o outro passar para frente porque assim eu sempre falo para os meus pacientes o que eu posso te ajudar não é só você mudar de um comportamento um pensamento mas se mudar certas coisas que você vai estar não só se ajudando mas como ajudando os que estão por vir por você agora nós falando de gestação no caso e aquelas mulheres que estão grávidas né e provocam um aborto mas o aborto não acontece e essa criança vem ela nasce e daí essa criança não vou entrar em transtornos porque vai ser muito generalizado né que é uma criança que vai ter muito medo de ser abandonado pode ser aquela criança que chora demais sabe aquela criança que não pode ficar um minuto longe da mãe é o medo do abandono é uma criança que vai sofrer nos relacionamentos futuros claro a gente está falando que se isso não for ressignificado ou reprogramado então vai sofrer com relacionamentos futuros entrar muito em relacionamentos tóxicos pelo medo de abandono é crianças que vão ser extremamente sensíveis não que uma pessoa sensível é errado mas gera sofrência para certas pessoas vão ser pessoas que vão ter uma facilidade em desencadear a depressão e ansiedade porque elas estão sempre com medo e se acontecer uma coisa e se não sei o que crianças inseguras inseguras insegurança total depressivas compensamentos suicídios e claro a gente não só foca na fase infantil mas também a adolescência essa fase é importante muitos traumas começam a aparecer na adolescência por quê? porque temos a crise de identidade ele vai querer ser mais rebelde ele quer se descobrir ele vai querer aprender a falar não só que aí começam a aparecer os traços que ele tem carregado nas memórias celulares muitos pais vêm e falam nossa minha filha cópia do pai ou cópia da mãe né são memórias celulares o que ele carrega do pai que filho que ele é ah mas eu não passei nada na minha gravidez e meu filho desencadeou uma depressão aí a gente fala o que a sua mãe passou com você na sua gravidez e olha que incrível falando nisso muitas mulheres assim eu já atendi bastante grávidas e tal elas vêm falar cara eu tô grávida só que meu marido sente sintomas por mim até uns cresce a barriga uns passa mal sente enjoo é uma gravidez psicológica pro homem não não é é a memória celular sendo desencadeada no homem o que que a mãe dele passou com ele na gravidez o que que é uma gestação pra ele um entendimento da gestação a conexão entre a mãe dele e o útero começa a aparecer ali o nosso cérebro ele não lembra mas as memórias celulares lembra e como eu disse vem através de doenças sentimentos no corpo às vezes a gente tá ali no ambiente aí do nada ai me deu uma dor de cabeça é um gatilho ali por que que veio essa dor de cabeça que conflito você tá tendo isso também as doenças e os conflitos é outro assunto que assim é impressionante né nós abordaremos dentro de poucos dias com a doutora e a ela não bate vamos fazer uma coisa bem legal pros que estão nos assistindo pra seu próximo programa comigo futuramente cada um mandar diretamente pra você alguma dor que ele sente por exemplo enxaqueca câncer e tal e a gente vai decifrar certos conflitos ótimo deixa um recadinho pro pessoal de casa pra gente encerrar vou deixar hoje pras mães que que pensam em ter filhos ou que já já estão grávidos ou já estiveram não neguem esses tipos de informação vão sempre atrás filho assim eu sempre falo pai e mãe faz tudo pelo filho e ir atrás de algo mesmo você não ter muita sabedoria muita confiança nunca é em vão e eu sempre falo você mulher como é o mês das mulheres feliz mês pra todas nós eu sempre falo você tem o poder de gerar um ser humano dentro de você cuide de você antes de cuidar desse ser porque você é a casa principal dele tudo que você sentir ele vai sentir e se alimente de coisas positivas se alimente de coisas maduras se alimente de coisas que não só agregam na sua vida mas também vão agregar nos seus filhos nos seus netos e nos seus bisnetos seja uma mulher incrível e saiba o seu valor sempre principalmente como mãe obrigada Yara obrigada eu Tamiris um ótimo dia pra todos nós um assunto super importante amei mas nós temos muitos outros assuntos a conversar com a Yara nos próximos programas ela é uma pessoa que está muito bem informada a respeito de todos estes assuntos e o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez obrigada pelo carinho e atenção de vocês eu volto a qualquer momento com muitos outros assuntos importantes quanto este com a Yara da Saad aqui do Foz do Iguaçu beijos e abraços e até lá Tchau